Duda e Ana Patrícia conquistaram sua quarta vitória em quatro partidas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o sonho de uma medalha está mais vivo do que nunca. Nesta segunda-feira, as brasileiras derrotaram com tranquilidade as japonesas Miki Ishi e Akiko Hasegawa por dois sets a zero, parciais de 21-15 e 21-16. O resultado colocou a dupla número um do mundo nas quartas de finais dos Jogos. Únicas representantes do Brasil depois da eliminação na véspera de Karol Solberg e Bárbara, Duda e Ana Patrícia seguem soberanas nas areias da Arena da Torre Eiffel, onde ainda não perderam nenhum set. O próximo desafio, marcado para quarta-feira, vai ser mais difícil, contra as letãs Tina Glaudina e Anastasia Samoilova, dupla número seis do mundo, que mais cedo derrotaram as alemães Svenja Miller e Sinja Tillman por dois sets a um.